E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada, meu nome é Lourival Delfino, o vampiro da rede, na verdade agora meu nome é Delfino, Lourivaldo Delfino, eu estou fazendo esse vídeo para expressar minha indignação, principalmente porque nesse momento eu estou indo para o nono mês, sem o meu salário, a minha dignidade está retirada por gente que deveria representar, você já ouviu falar meu amigo, no artigo 99 do código eleitoral lei 4737 de 1965, que diz o seguinte, institui o código eleitoral, artigo 299, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer, abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena, reclusão de até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias, multa. Aí criaram a lei 9840, que pede para o cidadão participar, que é uma lei anticorrupção, ou seja, você denunciar quem mexe com a máquina administrativa, qualquer ato que venha aí favorecer a si ou a outrem. E essa lei, ela altera exatamente o artigo 41A da lei 9504 de 97, que é a lei que rege todas as eleições. E essa lei, aí está escrito o seguinte, artigo 1º da lei 9504 de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar, acrescida ao seguinte artigo, que eu disse, que é aquela lei 9840 que altera esse artigo. Agora temos o artigo 41A, ressalvado ou disposto no artigo 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio vedada por essa lei. O candidato doar, oferecer, prometer ou entrega, ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza. Inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição. Inclusive sob pena de multa de 1.050 mil UFIR, UFIR, é uma antiga referência para cobrar multa. E cassação do registro e do diploma. Observado o procedimento previsto no artigo 22 da lei cumprimentar o número 64 de 18 de maio de 1990. Pois é, a gente faz, nós fazemos a nossa parte. Então, meu amigo, pensa num cara babaca, pensa num cara imbecil, pensa num cara otário, você está olhando para ele, de promover essas denúncias, porque tá, é fato, retrato, registro. O cara não pode doar para o partido, mas pode doar para o candidato, segundo aí a lei, não pode. É o ato de fazer e de não fazer. Não sou advogado, não sou jurídico. Mas quando o cidadão participa, o que acontece? É o cidadão que se ferra. Tá vendo a foto desse vereador? Pois é, o seu assessor, o nome que tá descrito aí pra você, fez doação a esse vereador que foi reeleito. Estou denunciando de novo, com os mesmos moldes, mesmo sabendo que lá no final não vai dar nada. Mas uma coisa eu garanto pra você, nobre cidadão, pelo menos a minha parte eu tô fazendo. E olha, tô sem salário. A nove. E no punô no mês. A lei garante, garante, a impinhorabilidade dos salários. Mas isso não impediu a Câmara de Vereadores me proibir entrar na Câmara, tirar o meu salário e a obra que nós temos aqui do Riacho. Não tá feita. Cidadão, entenda de uma vez, por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Meu nome, Delfino, Lourivaldo Delfino.